Nós sabemos que a vida da televisão ao vivo não é fácil, não é mesmo? E às vezes acontece o que a gente menos espera. Seja bem-vindo ao canal e hoje veremos os momentos que deram muito errado na TV ao vivo. Então senta aí, não perde tempo e bora começar. Colava no programa Encontro com Fátima Bernardes, uma garotinha chamada Bárbara de apenas 9 anos, que ensinava Zezinho, um vendedor de picolé, a ler e a escrever no Ceará. A entrevista estava legal, bacana, bem emocionante, até que seu Zezinho pegou o microfone e daí ele trouxe de volta um passado meio tenebroso para Fátima Bernardes. Depois eu quero voltar aqui para ver ele escrevendo o nome completo, tá bom? Tá bom. É isso aí, vai aprender a escrever o nome completo, né? Se Deus quiser, Nossa Senhora, eu posso mandar um abraço para a Fátima? Pode mandar. Saudade do seu jornal com bônus. Ela é marido dela, né? Não! Muito obrigado, seu Zezinho, pela sua entrevista, tá aí, essa história linda e motivadora aqui da cidade do Crato, no Ceará. Eu volto com você, Fátima. Manda um beijo para o seu Zezinho, agradeça muito pelo carinho, diga a ele que eu fiquei muito comovida. Em um programa afiliado lá da CBS dos Estados Unidos, o convidado se chamava Bruce Silva e que, convenhamos, parece uma mistura meio que de americano com brasileiro, né? Vai saber. Pois bem, o cara foi lá fazer uma apresentação de artes marciais, onde o cara segurando com um copo na mão quebrava tijolos. E se liga no que aconteceu. Nessa parte, eu já achei meio estranho, porque o tijolo quebrou fácil demais. Isso é incrível! Espera, e, para ser honesto, eu realmente senti essas bônus. Essas são bônus real, eu quero dizer, não tem... Oh, oh, oh! Uá! Veja isso, bebê. As armas. As armas? Como você fez isso? Oh, meu Deus. Tá right, eu tenho денег. Ok, 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 vamos... Ok, ok, vamos lá? I'm sorry! Ok, so we... Ok, o que é isso agora? Esse é 110 lb. Uh-huh, sim. Ok, ok, por favor. Don't touch it. Ok, bom para isso. Ok, ok. Concentrate. E aí, Van Damme, mostra pra ele como é que se faz. É isso aí! Sou um merda, menino! Em um jogo de bilhar, exige muita concentração. E o mínimo de um barulho na plateia te deixa totalmente desconcentrado. Deixa eu ver. Sotei um punzinho! Você acabou de ouvir um pum que escapou de alguém que assistiu a partida na plateia. No final, o ataque da natureza atrapalhou o trânsito. Que foi derrotado pelo Lonnie O'Sillivan. E perdeu a chance de disputar a final do campeonato. Tchau! Opa! Estamos indo embora com essa aí. Tchau! Gostou! É assim. Não tem nenhuma análise a fazer. Sonora ou do Olímpica? O repórter estava fazendo uma matéria sobre como os ladrões, em casos de furto, quebram o carro dos vidros com muita facilidade. E ele foi lá fazer a sua demonstração. Tchau! 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 A reportagem na Globo foi fazer uma matéria sobre o esporte badminton, nosso famoso jogo de peteca. Daí a repórter veio pedir uma demonstração do Vinícius e o Gabriel que são feras na modalidade. A rainha da cozinha, Ana Maria Braga, estava fazendo uma demonstração de como se fabricar linguiça, mas às vezes nem tudo funciona. Você vai fazer ligando a máquina, vou ligar aqui, vai moendo ali, a linguiça vai sair ali, você vai riqueando aqui ó, e ela não pode ficar com ar. Tá, tá. O que aconteceu que não tá saindo? É só montar a máquina direito também, né? Aqui tirou o ar, o que aconteceu aqui gente? Eu sei. E a linguiça não vai, vocês deixaram tampado o tubo? Não tá passando. Bom, na máquina montada direito, eu não testei essa máquina antes, a carne vai sair por aqui, que não tá saindo, não sei por que razão, e eu vou saber o que aconteceu com a montagem dessa máquina aqui. Deu ruim aí. Deu ruim aqui na máquina. Lavamos nós pra internet de novo. É triste, mas é a vida. Agora é aquela hora que eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações que todos os dias eu estou postando um vídeo novo no canal. Beleza, pessoal? Vamos lá que é de graça, ok? Então, bora continuar. A dona Nancy, desde a sua adolescência, juntou dinheiro para poder realizar o seu sonho, que era comprar um fusquinha. E anos depois, ela conseguiu realizar o seu sonho. Porém, por falta de manutenção, o seu fusquinha acabou ficando muito velho. Daí que a dona Nancy resolveu escrever uma carta pro Gugu, pedindo que ele a ajudasse a reformar o Fusca. A menina ligou pra mim e falou pra mim que eles iam fazer uma reportagem comigo. Aquilo pra mim foi a maior alegria. Olha a cara da dona Nancy vendo o seu fusquinha reformado. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1, vai tirar! Olha aqui! AAAAAAAA! Maravilha! Eu vi... Não, 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 não é isso não. É isso aí. 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 Olha aqui! Todo mundo lá! Eu não quero! Todo mundo roubou o Fusca! É isso aí! 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 Como dona Nancy não havia ficado satisfeita, a produção do programa deixou o Fusca vermelho e da forma como ela pediu. Mas mesmo assim, um tempo depois, dona Nancy deu algumas entrevistas metendo o pau na produção do Gugu. A porta, ela tá torta. Não foi nem mexido. Olha agora por dentro. Ó! Diz que isso aqui é novo. Assim. Ó! Desse jeito. O banco de trás tá solto. Dá pra você ver que tá um cinto velho ainda. Tá ali preso ali embaixo, ó. Que não foi nem tirado. Ó! Não tá nivelado. Aqui não tem nada. Olha! Tá aqui, ó! Ó! Desse jeito, ó! Tá vendo? Isso aqui é uma porcaria! Durante um programa de notícias lá do Reino Unido, o apresentador Simon McCoy fez uma brincadeira com seu meteorologista, dizendo que as previsões dele não davam muito certo e olha no que deu. O Coutran, muitos anos atrás, ouviu o Coutran. O Coutran, muitos anos atrás, ouviu o Coutran. Obrigou os motoristas a trocar os extintores antigos pelos modelos novos, causando a revolta dos motoristas por eles ser muito caro. Porém, a justificativa era que o extintor novo era muito mais eficiente que o anterior. E pra provar isso, uma equipe de TV foi até o Corpo de Bombeiros para demonstrar a sua eficácia. Esse extintor novo também apaga o fogo em bancos, estofados, painel do carro. A gente está aqui no Corpo de Bombeiros, pra fazer uma demonstração, o Corpo de Bombeiros nos atendeu prontamente pra orientar os motoristas sobre como funciona esse novo extintor, também a forma correta de usar. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente, ele é muito eficiente, ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento. Como a gente pode ver ali, o banco do carro sendo que está incendiado, está executando o combate com eficiência. É lógico que o extintor, ele é pra um princípio de incêndio. Se o incêndio tomar totalmente o carro, aí a gente tem que fazer o acionamento V193 pra que o Corpo de Bombeiros execute o combate. O sargento está aqui combatendo fogo no banco pra gente mostrar realmente que esse extintor é mais potente, mais caro. Muitos motoristas já reclamam que é um equipamento mais caro, só que tem validade de 5 anos e o outro vale menos. E esse também não pode ser recarregado, como o sargento disse, qualquer emergência mais grave. A Gabi Barros foi uma participante do programa Ídolos na Record em 2011. Muitos anos depois, ela continuou sendo cantora e no auge de sua carreira, ela estava preparando o seu primeiro DVD e foi soltar a voz na TV. Mas o pessoal pode esperar muito sertanejo, muito arrocha, muita vaneira, vai ser uma coisa bem diversificada e estamos com todas as melhores expectativas aí pra essa gravação, se Deus quiser. Canta mais um trechinho pra gente, Gabi, por favor. Vamos lá, Thais, e um pouquinho mais de Gabi Barros. Um ano. Qual é? Um ano. Um ano. Um ano. Uma hora depois. Vamos embora. E eu esqueci a música. Bom, ao vivo tem dessas coisas, mas o que a gente sabe, Gabi, o que a gente prepara pra o pessoal que tá em casa, é que você veio aqui, você veio fazer esse convite especial pro pessoal. Durante a Fox 5 News, um profissional iria fazer umas manobras radicais com um topo ursor a jato pela água, mas o que era pra ser bem radical acabou sendo bem divertido. O que é isso? 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 Pode alguém, por favor, me dizer o que tá acontecendo? A jogadora Marta estava participando do programa Encontro, batendo um papo sobre futebol, quando o Felipe Andrioli pegou a bola pra fazer uma graça e olha só o que que aconteceu. Não quer levar a Marta pro Vasco? Não, Andrioli, mas essa bola aqui passaram especialmente pra passar pra você fazer umas embaixadoras. Que isso, não é puro, seja por isso, né? Que moleza, hein? Não me demite! Boninho foi sem querer. Mentira! Ei, chefe, foi sem querer. Desculpa, William. O que foi isso, Andrioli? Andrioli, o que foi esse momento? Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Galera, não se esqueça de ver os outros vídeos do canal e compartilhar com seus amigos. Essa é a força que vocês me dão pra continuar e postar muito vídeo legal e bem selecionado só pra você, beleza? Então, até uma próxima. Valeu! Tchau, tchau!